Inclusive, né, nesse encontro aí, nosso presidente lá teve, o companheiro Martinha, teve lá representando o nosso sindicato também, né? Mas acho que o básico ali é já dizer o seguinte, aquilo que ele fala, nós vamos formar uma comissão entre representantes de sindicato, empresários e governo, aquilo que a gente falou, você tem que abrir o debate, né? E ali ele fala, você tem vários pontos ali de você criar uma nova estrutura, uma nova estrutura sindical que a gente fala e o que a gente sempre defendeu aqui. Não é aquela estrutura sindical que foi criada aí com o imposto sindical, que o sindicato fazendo ou não fazendo nada pelo trabalhador vinha arrecadação ali. Não, o que a gente entende é que o sindicato ali, a partir do momento que ele negocia benefício para todos, ele não negocia só para o associado, ele negocia para toda a categoria. Então, todos que têm que contribuir, logicamente, uma contribuição ela tem que ser discutida, debatida em assembleia, não pode também você conseguir 10% de reajuste e querer descontar 20%, que é uma coisa inaceitável. Então, acho que é uma coisa, tem que ter um nível de coerência, um nível de debate muito importante e a gente espera que seja um crescimento. Nessa fala do Lula também, né, aquilo que você falou, se for só a fala do Lula, ele gosta de falar bastante, teve o programa inteiro, a gente só ouvindo a fala dele. E até para nós comentarmos, porque é muito assunto. É, o que não é ruim também é que quando o Lula fala assim, para a gente chega a ser uma aula, né? Mas o que ele falou é da valorização do trabalhador também. Ele fala, pô, o trabalhador que trabalha numa montadora e produz carro, ele quer ter o direito de poder comprar o carro, que está no Auto Peças também, que faz Auto Peças, ele tem que ter o poder aquisitivo ali, que permita que ele compre um carro também, para onde ele está mandando aquela peça para montar aquele carro. Então, é aquilo que a gente falou, você tem que ter o poder de consumo de todos os trabalhadores, lógico, consumo dentro da medida moderada, porque é só dessa forma que você consegue sair da crise. Não é você diminuindo direitos, arrochando salário, porque aí o cara não compra o comércio, não vende, a indústria não produz. Você tem que fazer ali, é, aquilo que a gente sempre fala, o eixo da economia, para ele girar, tem que ser o quê? A pessoa ganhando razoavelmente bem, ela comprando o comércio, vendendo e a indústria produzindo. Isso, logicamente, vai gerando emprego, vai gerando novos pós-trabalho e é dessa forma que você enfrenta qualquer crise. É com geração de emprego, mas principalmente emprego de qualidade. Não pode ser esse tipo de emprego que ele coloca muito bem ali hoje, os aplicativos, que hoje o cara é colocado ali como ele é um micro empresário ali, ele é um empreendedor, um PJ ali, porque ele trabalha o dia que ele quer, a hora que ele quer, mas a realidade, se o cara quiser ganhar alguma coisinha ali, tiver até alguma coisa, um ganho razoável, ele tem que trabalhar muitas vezes de domingo a domingo, 8, 10, 12, até 15, 16 horas por dia para poder ter um ganho. E o muito bem que ele colocou ali é o seguinte, se sofre um acidente, se o carro quebra, qualquer coisa, não tem nenhum tipo de garantia. Não tem uma seguridade social, não tem nada ali que, se ele precisar ficar parado ali por 2, 3, 4 meses, aí ele não vai receber nada. Quer dizer, que tipo de micro empreendedor é isso, né? Então o que a gente precisa é da formalização desses empregos aí, porque o país arrecada mais, o trabalhador também tem os seus direitos garantidos e isso é emprego de qualidade que faça girar a economia. Acho que é dessa forma que a gente imagina que deva ser esses debates, é o que a gente vê, que é o caminho para a gente estar saindo aí dessa crise que vivemos aí, em torno de hoje quase 10 milhões de empregados, o número caiu, mas é importante que ele caia, não simplesmente com empregos temporários, mas com emprego de qualidade.